Muito bom dia! Paz o Senhor! Sejam bem-vindos ao Devocional Vida Abundante de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o bom pastor. A Bíblia diz, Jesus diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo sobre o inimigo das nossas almas, ele diz assim. Eu sou o bom pastor. O bom pastor veio, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito bem! Quando a Bíblia relaciona Jesus ao bom pastor, nós somos urbanos, a maioria de nós, nós não entendemos bem esse contexto. Há dois mil anos atrás, a região que Jesus vivia, morava, andava, era uma região pastoril. E existiam muitos pastores que cuidavam de rebanhos. Nós vemos isso na história de Isaac, por exemplo, de Jacó, cuidando dos rebanhos do seu sogro Labão. Nos dias de Jesus, isso era muito comum. E aquele pastor, ele dava a vida por aquelas ovelhas. Ele não permitia que elas fossem roubadas ou atacadas por um lobo ou por alguém que pudesse fazer mal a elas. E ele traz essa imagem para ele, para Jesus, como sendo um bom pastor. Eu sou pastor. Aliás, no dia de hoje, eu faço 16 anos de ordenação pastoral. No dia 30 de 8 de 2008, eu estava sendo ordenado ao Santo Ministério. E hoje, com muita alegria, estou completando 16 anos. Mas eu não sou o bom pastor. Eu sou um pastor que cuido, sim, de um rebanho, inclusive de um rebanho aqui do canal Vida Abundante. Mas eu tenho as minhas falhas. Mas o bom pastor não tem falhas. E você é cuidado por ele. Você é cuidada por ele, minha irmã. E ele veio para dar a vida. A vida por mim e a vida por você também. Nunca saia desse redio. Nunca saia desse ambiente onde Jesus nos pastoreia. No sentido de nos proteger, de nos guardar, de nos livrar dos lobos. Quando alguém de nós se fere, ele vem e nos carrega e nos leva adiante. Esse é o nosso bom pastor. Eu quero aproveitar agora e eu quero, com você, fazer uma oração neste momento. Eu vou orar agradecendo a Deus pelos meus 16 anos de ordenação pastoral. Eu agradeço. Eu sou feliz. Eu me realizo fazendo o que eu faço. Eu estou muito feliz. Cuidar da igreja do Senhor. Mas eu quero também orar para que o bom pastor se manifeste na sua vida. Que você entenda e perceba que ele está bem pertinho de você. E que ele está cuidando de tudo. E que tudo vai ficar bem. Vamos orar? Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta vocação chamada pastor. Por esse que muitas vezes é incompreendido. Ou porque um ou outro comete erro aqui ou ali. Todos são colocados na mesma condição. Senhor, o Senhor é o bom pastor. No Senhor não tem falhas. O Senhor é perfeito. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe esta pessoa que está comigo. Dando a ela vitória. Que ela entenda, ela perceba, ela veja que o Senhor está do lado dela. E o Senhor está do lado dela para abençoá-la. Que o Senhor cuide dela. Que o Senhor não permita que o inimigo venha arrebatá-la de tuas mãos, Senhor. Mas que ela esteja protegida em ti. No poderoso nome de Jesus é o que eu oro. Pedindo a tua bênção sobre a vida desta pessoa. Sobre a casa dela. Sobre a sua família. Sobre a empresa onde ela trabalha. Dê saúde a ela, Senhor. Dê vigor espiritual. E derrama sobre ela as tuas bênçãos. Nesta sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. O bom pastor. Cuida de você.